Veja os destaques da edição de hoje do Repercussão Notícias. Carro sai da pista e capota na RS-020 em Igrejinha. Tamanduá é resgatado em banheiro de posto de combustíveis. E veja também vacina de Oxford será testada no Rio Grande do Sul. Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020 e o Repercussão Notícias já está no ar. Oferecimento Giganet. Inovação e tecnologia que você procura. Facate. Escolha qualidade e escolha Facate. Olá, carro capota na RS-020 em Igrejinha. No início da manhã desta quarta-feira, os bombeiros voluntários de Igrejinha foram acionados para atender um capotamento no quilômetro 63 da RS-020. No local, um veículo HB-20 seguia no sentido Taquara-São Francisco de Paula quando a condutora perdeu o controle, saindo da pista e capotando em sequência. A vítima foi removida pela corporação e encaminhada até o hospital da cidade para avaliação médica. Tamanduá é resgatado em banheiro de posto de combustíveis em Igrejinha. O corpo de bombeiros voluntários de Igrejinha foi acionado na noite de ontem para atender uma ocorrência diferente. Um tamanduá estava em um dos banheiros de um posto de combustíveis no bairro 15 de novembro em Igrejinha. De acordo com funcionários do local, o animal estava bastante assustado. Antes da captura, o filhotão foi visto por moradores circulando livremente pelos arredores, além de atravessar a rua. Ele foi resgatado pela equipe e solto na mata novamente. Oferecimento, triofertas. Em breve, os melhores descontos da região. Vingert, corretora de seguros há mais de 60 anos. Vacina de Oxford será testada no Rio Grande do Sul. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou ampliar para 10 mil o número de participantes dos testes com a vacina de Oxford no Brasil. Inicialmente, os testes no país previam a participação de 5 mil pessoas. O laboratório por trás dos testes é o também britânico AstraZeneca. Até o momento, os testes eram realizados em São Paulo, no Rio de Janeiro e também na Bahia. Com a ampliação do número de participantes, o imunizante será testado no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte. A agência reguladora permitiu também que o consórcio amplie a faixa etária dos participantes do ensaio clínico. Com isso, serão incluídos, entre o rol de voluntários, pessoas com idades acima de 69 anos. Fique agora com as notícias do Vale dos Sinos. Oferecimento, Hora do Pastel. Seja mais um franqueado de sucesso. Clipe. Simplifique. É clipe. Nível do Rio dos Sinos passa dos 5 metros e deixa a defesa civil em alerta. Após as fortes chuvas dos últimos dias, o nível do Rio dos Sinos, em alguns pontos, começa a preocupar as defesas civis de alguns municípios. Em alguns pontos, o nível do Rio já está acima dos 5 metros e 96 centímetros. De acordo com o climatologista Nilson Wolf, a tendência do tempo é se estabilizar sem o agravamento da situação. Ainda deve chover nesta quinta-feira no Vale dos Sinos. O tempo fica firme a partir de sexta-feira e o frio retorna ao estado no final de semana. RS-239 volta a registrar acidentes. Mais um acidente na RS-239 na entrada de Araricá no início da noite de ontem causou lentidão e transtornos para quem passava no local. Um veículo Volkswagen Gol da cor vermelha e com placas de sapiranga andava no sentido Taquara-Sapiranga quando um Volkswagen Fox, também de cor vermelha, cruzou a frente do Gol em um retorno da rodovia. Não houve feridos no acidente. E o Repercussão Notícias de hoje fica por aqui. Para ficar ligado e informado, acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela. Voltamos amanhã com mais informações para você. Boa noite e tchau, tchau!